Música Música Não tem a dor de mal isso não Eita! Tira a mão do rosto, filho! Música Você partiu meu coração Música Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Passou pra resumir o cérebro em vez do que Essa chuva diz que eu tenho de adentro Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Vem brincar com fogo se queimar E eu só tenho a cara de besta Mas eu tinha detalhado os seus passos e suas mentiras Vem brincar com fogo se queimar E eu só tenho a cara de besta E o pior é que agora Vem brincar com fogo se queimar Vem brincar com fogo se queimar no chão É que não embarcar e as者 E crescer o orgulho É doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não e medo de te perder amor É o amor, é o amor, é tudo que eu vou fazer provavelmente de você Isso não é medo de te perder, amor É o amor, é minha coisa, o mês pronto e acabou Eu laquei o arroz, lembro a copo na pia, troco essa sopa, machucou o beijinho a companhia Com o meu de vez, seu coração é meu, e o meu é seu também, vai namorar comigo sim Olha que eu vim acabar com essa sopa, pintinha de cachaça E dar outro gosto pra essa sua boca te ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim, bom, mas dois não tem Se reclamar, se vai passar também Com o meu de vez, seu coração é meu, e o meu é seu também Seu coração é meu, e o meu é seu também, vai namorar comigo sim Seu coração é meu, e o meu é seu também, vai namorar comigo sim Legenda Adriana Zanotto